Com a chegada do Natal, nada mais justo que ajudar quem mais precisa por meio de ações solidárias. Pensando nisso, é que o Banco de Alimentos de Santa Maria decidiu doar cestas básicas para a quarta edição do Amigo Secreto de Natal. A entrega foi feita na sede do Diário. A ação é promovida pela Prefeitura de Santa Maria e realizada pelo Grupo Diário e consiste em adotar cartinhas com pedidos de crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social de 20 instituições beneficentes da cidade. O Banco de Alimentos já auxilia mais de 71 instituições por mês. É com muita alegria que nesta manhã estamos aqui no Diário com a equipe de voluntários descarregando 140 cestas básicas. E essas cestas básicas vão fazer 140 famílias felizes para o Natal. Imagine que a criança normalmente no Natal pede brinquedos. E esse ano elas estão pedindo cestas básicas. Então você que está nos ouvindo, doe alimentos para o Banco que a gente possa fazer esses repasses para as pessoas, as entidades que realmente precisam. Música 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 Legenda Adriana Zanotto